De trabalho registrado hoje pela manhã aqui em Cascavel, a equipe da Bia foi até lá. O que aconteceu, Bia? O Parra, um trabalhador acabou prensando o braço enquanto ele operava um maquinário. Os detalhes sobre como esse acidente aconteceu lá dentro da empresa acabaram não sendo repassados, mas as equipes nos informaram que é um homem de 23 anos, é uma empresa de aço especializada em trabalhar com ferro, e aí ele estava operando uma máquina no momento em que teve esse ferimento nas duas mãos e também no braço esquerdo. Os socorristas do SEAT foram acionados para atender esse rapaz que reclamou bastante de dor durante o atendimento, gritava, enfim, demonstrando que realmente tinha um ferimento mais sério, e ele foi encaminhado para o Patancredo aqui em Cascavel com ferimentos considerados moderados. Acidente de trabalho, Parra. A gente deseja toda a recuperação do mundo para ele, trabalhar é o que a gente faz todos os dias, e muitas pessoas acabam se envolvendo em acidentes porque estão expostas a isso. Valeu, Bia, obrigado pelas informações. A gente segue falando de acidente de trabalho, e vou chamar... São dois trabalhadores, né? Vou falar agora de uma situação registrada em Marechal Cândido Rondon, por isso vou chamar a Roberta Cunha, que vai trazer os detalhes para a gente aqui. Roberta, o que aconteceu? Parra, os dois trabalhadores estavam fazendo a montagem de um barracão pré-moldado na linha Boa Vista, que fica no interior de Marechal Cândido Rondon, quando a estrutura veio abaixo, acabou atingindo então os dois homens, um de 26 e outro de 36 anos. Rapidamente, uma equipe do SEAT e também outra do SAMU deslocaram até o local desse acidente e fizeram o socorro dos trabalhadores e encaminharam os dois rapidamente para a unidade de pronto-atendimento da cidade. Foi também solicitado o apoio do helicóptero do CONSAMU, o CONSAMU de Cascavel, mas quando a aeronave chegou ali no local desse acidente, as equipes de ambulância já tinham feito o resgate rapidamente para dois trabalhadores, a gente ainda não tem notícias do Estado de Saúde, mas eles permanecem em observação lá no Hospital da Cidade. Valeu, Roberta. Duas situações, então, dois trabalhadores em Marechal, um trabalhador aqui em Cascavel. Os acidentes de trabalho, infelizmente, acabam acontecendo, tá? Deixa eu registrar o carinho das...